Gente, sou Juliano Araújo do canal Ju Orquídeas, sejam bem-vindos. Então vamos dar continuidade no orquidário do Marcelo, que tem plantas maravilhosas. Mais um bubofilo. Facelo, Marcelo? Faceto. Faceto. Olha isso. Eu faceto. Olha, gente, pelo amor de Deus. Olha, o Diário aberto. Olha aqui, gente, um greco isso, né? Um greco de Diário. Olha o agraeco de Diário, gente. Eu pensei que eu nunca ia ver uma planta dessa na minha vida. Que espetáculo, Marcelo. Tá aberto, tá bonitinho. E como muda ainda por cima. Aqui desse lado aqui, né? É. Então aí eu cultivo um outro bubofilo junto com ele. Então, percebe, eu tava vendo ali de trás, tem um bubofilo ali. Ele fica aqui, aqui ele tá se dando bem, então... Sim. Deixa ele aí. Não mexe em time que tá ganhando, né? Tem umas plantas aqui que se você inventa de mexer, você mata. Sim. Gente, então esse é o agraeco de Diário. Essa planta é bonita. Perfeita. Nem bonita, ela é perfeita. Então, gente, olha isso daqui. Não. Gente. Olha essa perfeição da natureza também. Que que é isso, gente? Ainda tem uma aqui pra abrir ainda. Não tá totalmente aberta, não. Mas olha, de pertinho. Meu Deus do céu. É muita orquídea aberta. É muita coisa linda dentro desse lugar. Você não tem noção. Olha, já damos de cara com um... Lodígia. Você trouxe ele pra cá porque eu esqueci, coitado. Marcelo é muito bom. Olha, gente. Pra quem tem notizese, é assim. O danadinho é bonito de verdade. Dá trabalho, Marcelo? Pra quem tá começando, é bem indicado, viu? É, né? Essa é uma planta bem fácil de cultivar. Diz que tem que regar ele bastante, é verdade ou não? É, é um tipo normal, assim. Bem tranquilo. Pra quem tá começando, é normal. Eu não vou mostrar aquela planta ali. Passei correndo. Ela vai ficar por último. Olha aqui, gente. Essa é uma enciclata por pura, né, Marcelo? É. Olha, gente. Pelo amor de Deus. Uma híbrida. Creio que é uma híbrida, né? É. Linda. Essa daqui eu já mostrei no vídeo meu, que eu comprei daqui mesmo. Que é a... Tocantinense, não? Como é que é? Eu acho que é Rio Clarence. Rio Clarence, isso. Que é o híbrido da... da... Cordígera com a... Rand, né? Cordígera com a Rand. Linda. Olha aqui, gente. Essa é a pitaia. Pitai. Pitai. Pitai é fruta, né? Pelo amor de Deus, Juliana. Olha isso. Gente do céu. Ele acha que é com chileiriana, mas a gente não ainda vamos pesquisar. Eu não lembro de cabeça. Peraí, que eu vou procurar. E vamos mais. Olha o tamanho dessa mexicó grossa dele, gente. Isso é uma mexicó grossa. Isso é uma pé de árvore. É lodigese com chileiriana. Tá bom? E tem várias variações aqui, né, Marcelo? Tem, depende da chileiriana também, né? Tem bastante variações. Olha lá. Falando nelas, eu vou chegar até ali mais pra frente. Vocês cuidados com... Desculpem pelo... Vira daqui, vira dali. Mas é que tem muita planta pra vocês verem. Gente, olha o Tupitai. Olha isso. Olha lá. Você é doido. E... Quem não gosta do René Marques? Famoso René Marques com uma polinização. É que hoje ele tá nascendo aqui também, né, Marcelo? Pelo que a gente vê. É. Aqui começou a germinar só epidêndra. Sim. Virou uma praga. Será que não é esse que traz, não? O micorriso? Foi, com o tempo, começou a germinar de tudo. Aqui é uma que já passou. Que eu queria mostrar pra vocês, né? Já passou. Aqui é uma chileiriana, né, Marcelo? É. Mas por que você acha que aqui tem muito micorriso, Marcelo? Tem uma explicação, não tem? Acho que o ambiente que vai se formando, né? É, porque aqui é um microclima pra ela, de verdade. Porque... Um monte de vaso com mudança. Você olha, você para pra ver, tem muda, ó. Então, olha lá, ó. Olha aqui, gente. Pra gente falar que não tá falando demais. Olha ali. Aqui. Aqui. Olha aqui. Aqui, ó. Olha. Ó. E no Zazin que eu comprei dele, inclusive, tá com muda, aquela lobata. Tá cheio de muda. A lobata foi com mudinha, né? Foi. Foi. Que corriso, olha lá. Então, tomara que espalhe no meu orquidário. Eu tô aqui perdida com o meu fio aqui, gente. Pera aí. Olha, gente. Venosa, né, Marcelo? É, venosa. Olha, gente. Venosa também dá uma variação também. Sim, essa daqui é com o harisoniano, né? Muito linda. Olha, ela tem até os traços da harisona, né? Tem gente que confunde isso com furbeses, né? Sim. Não tem furbeses dessa vez. Eu acho que eu cheguei, esqueci o nome, falei furbeses, né? Tá de conta que eu não falei, mas tudo bem. Mas falei, gente. Furbeses, ele deu risada. Olha aqui um dendróbio. Que é aquele que eu mostrei bem grande lá, ó. Ele falou que era o... Não, esse daqui é o elipsinho, não é que é? Ah, esse daí é o exílio. Exílio, gente. Viu? As orquídeas também tem nome chique, viu? Não é só os americanos, não. Os dendróbios também tem. Olha esse outro dendróbio. Jesus Maria José. É Rodostoma. Rodostoma. Lindo, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não quero ir embora. Eu vou dormir aqui. Pode? Hã? Olha aqui, gente. Cerulha. E ele fez um arranjo ali e nasceu uma cerulha também. Que eu vou mostrar pra você que eu acho que eu passei, né, Marcelo? Pera aí. Meu Deus. Olha aqui, gente. Nasceu cerulha. Não está à venda, né, Marcelo? Não. Você quer apanhar? Olha, gente. Tem até rosa do deserto em todas as floridas. Aqui é um festival de plantas. Tem samambaia, tem seedlings, tem cactos suculentas, tem botões. Essa daqui é uma gutata? Agora está na época da... Boa pergunta. Eu acho que não é época de gutata agora, né? É, acho que é, mas a gente só gosta e já passou. É da tigrina agora, né? A gutata da espata seca, né? Aham. Essa aqui eu acho que é tigrina. Tigrina, gente. Que é a pessoa chamada de Leopold, né? Sim. Lindo. E o meu dedinho vai sair algumas vezes aí, gente. Mas vocês me desculpem. Pode passar aqui, Marcelo? Gente, a gente tem que dar uma espremidinha, que eu queria mostrar isso daqui pra você. Que é uma brácia verrucosa. Não está florida. Mas, gente, tudo isso que vocês estão vendo é hache floral. Tem umas 50 hache aqui, Marcelo? Olha. Gente, e olha o tamanzinho disso daqui. Olha as raízes. Vocês gostam de raízes? Dá pra fazer uma peruca, Marcelo. Essa planta tem mais de 10 anos pra comer. Mais de 10 anos de cultivo, gente. E só podia nascer um negócio lindo, maravilhoso desse. Essa daqui, ó. Já está passando, mas eu achei ela maravilhosa. Muito linda. E vamos mais pra lá. Deixa eu passar aqui. Opa. Opa. Ah, e aqui é uma DLC Litorales. Litorales é essa, né, Marcelo? É, Litorales. Por que que eu ponho o dedão aqui na frente, gente? Me desculpa. Olha, gente. É um híbrido de braçávula, viu, gente? Pra quem não sabe, é um híbrido feito com braçávula. Olha ali uma Lodizes. Olha que perfeição a forma dela. Boa, né, Marcelo? Essa deve é nossa. Mas boa, né? Boa, boa. Essa saiu boa de forma. Linda, gente. Saiu mais arredondado. E uma cor parece que é diferente também, né, Marcelo? É, é. Não sei se eu tô ficando louca. Não, é, tá uma cor diferente, né, que é mais... E vamos dar no tour. Gente, olha isso daqui. Olha isso daqui. Isso é uma planta. Tem um metro isso daqui, Marcelo? Mais de um metro. Ah, acho que mais, né? Mais de um metro, né? É, tudo que planta por mais de 10 anos de idade aqui comigo, sabe? Essas grandonas aí. Olha aqui, gente. Coisa mais linda do mundo. Isso é gutato. Olha esse vegetal. Eu acho que eu comprei umas duas todas, né? Uma gutata. Olha essa torceirinha. Tem uma torceirinha simples. De nada. Olha aqui, gente. Olha aqui. E olha aqui por que que nasce, gente. Olha aqui que semente. Aí não tem como não nascer, né? Mas não tem mesmo, viu, gente? Porque é difícil uma orquídea germinar no orquidado. Só se a pessoa tiver um clima muito bom, igual a que tem. Que o Marcelo é um expert no cultivo de orquídea. Entendeu? Tem que ter micorriso. Portanto, não compra semente de mercado livre, que é tudo mentira. Né, Marcelo? Ah, você compra semente de quiabo. É, você vai achar quiabo depois, no dia, na sua casa. Porque até pra reproduzir em vítora é diferente. É difícil, né, Marcelo? É, não. Você tem que polinizar aqui e mandar pro laboratório. Aí o pessoal do laboratório vai ter um trabalho danado pra fazer ela germinar, né? Sim. Não pode contaminar. Tem que ter o meio de cultura certo pra cada planta. Tem que fazer repique. É, vários, vários coisinhas, né? São pelo menos, são pelo menos dois anos de laboratório. Dois anos de laboratório. Pra ela vir ainda bem bebezinha ainda, né, Marcelo? É, bem bebezinha. Que tem ali, ó, daquele tamanzinho ali, ó. Aí tem que aclimar pra ela, pra depois passar pra bandeja. E vários fungicidas. Olha aqui que jeito que elas vêm pra tua casa, ó. E aqui já tá uns dias já, né, Marcelo? Muito tempo. Não, aí já faz um tempo já que tá na bandeja. Olha que lindo, gente. É um dendróbio? É. Quem será que vem aí, né? Então, gente, olha, pra quem gosta de falhionópolis, olha isso daqui. Gente, parecendo um buquê de falhionópolis. E vocês viram o cultivo dela? Não muito sol. Essa daqui que eu também achei maravilhosa, que eu comprei a irmã dele, eu acho que ele acha que é a irmã dele. Linda, né? Mais uma. Essa daqui é a farmácia, não, né, Marcelo? Não, é a azácari, lembra? Ah, azácari. Que perfeição, gente. Aqui tem variegata, ó. Variegata? É, dendróbio. Ai, gente, do céu. Eu nunca tinha visto isso na minha frente. Olha aqui, gente. Listrado de branco e verde. Que dendróbio que é esse, Marcelo? É o nobre, né? Nobile lá, que o pessoal fala. Mas é variegata? Variegata, ó. Marcelo, você é meu melhor amigo, Marcelo. Você nunca me mostrou essa prestação na minha vida. Olha aí. Olha isso, gente. Olha aí, ó. Que perfeição. Esse é o cake, gente, ó. Olha a muda, gente. Faz um babá assinado aí pra ele me dar uma aqui pra mim. Olha a tesoura, né? Olha a tesoura. Olha aqui, gente. Que coisinha diferente que eu nem sei. O que é isso? Eu nunca vi. É quinjiano. Ah, então. Lá em casa não floresce. Dá flor direto, ó. E por que será que lá em casa não tá dando flor? Dá flor direto. E o quinjiano tem essa forma mesmo de não dar flor, né? Eu vou dar um jeito, né? Eu vou dar um pequeno. Ele vai ver só. Olha aqui, gente. Mais um bubofilo. Rígido? Giboso. Giboso. É. Eu tenho dessas daqui. São giboso. Só comi o meu ainda não floriu. Espero que logo floresce. Gente, ó. Fungos. Olha aqui. Não, mas não estraga, viu, não? Isso daqui, ó. Tá enfeitando o arquidário. O povo vê esses negócios aqui. Já vai lá e tira, né, Marcelo? Aí fica tudo aí. Não mexe nada. Olha aí, ó. Pra vocês verem como não é tóxico, alguns, né, Marcelo? Não, não. Ah, micorriso já é um fungo, né? É, micorriso é um fungo, na verdade. Não, não é. Não é assim, né? Mais uma falenópolis aberta, lá no funginho, linda. Mas agora eu vou mostrar pra vocês o que eu mais queria mostrar também, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Espera aí, gente, que eu tô chegando lá. Eu vou pra cá, porque senão vai perder a grá. Já faz bastante tempo que ela tá aberta, viu? Ai, mas, ó, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí, você viu? Olha. A tela já quase passando, ela ainda é perfeita. Gente, desculpa de eu estar virando aqui, porque ela vai ter que... Olha, gente. Olha isso daqui. Pelo amor de Deus. Qual que é o nome disso, Marcelo? Isso aí é a máxima alta. Famosa máxima. Gente do céu. Tem umas 500 flores aqui. Marcelo do céu. Isso é a coisa mais linda que eu já vi no mundo. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus. E esse ano não foi um ano bom pra cultivar, né? Sim. Viu muito frio, judiu muito das plantas. Depois veio a seca, né? Não, mas olha, mesmo assim ela é perfeita. Agora que as plantas estão reagindo um pouco, né? Nós precisamos de conversar urgente, Marcelo, sobre essa planta também. Olha, só essa planta aqui. Vale um like, né, Marcelo? Vale. Vale a sua inscrição também no meu canal. Vale. Vale um like. Me ajuda aí. E vou fechar esse tour pelo Orquidário do Marcelo, né? Com as maravilhosas. Eu já vou mostrando ela de longe pra vocês, que é difícil de chegar lá. Mas eu vou mostrando pra vocês, gente. A Laella Purpurata também, que é obra de arte, né, Marcelo? Muito essa planta. Brasileira, né? E brasileira. Gente, olha isso. E tá cheio de botão. E olha ali em cima. Essa daí é uma tigrina mesmo, né, Marcelo? Tá bem pintada. Eu acho que é tigrina, porque a gotata é espata seca, né? Sim. E a época do ano da gotata... Olha, gente. Não é agora, né? Acho que é no final do ano. No final do ano, é. Ah, o bicho só gosta já passou. Gente, então, se vocês gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam. Foi feito de coração. O Marcelo abriu o espaço dele aqui de coração. Obrigada, Marcelo. Você é bem-vinda. Olha que benção. Viu, gente boa. Igual não tem. Logo, logo, ele vai ter algumas plantas pra vender, né, Marcelo? Por enquanto, essas não estão à venda. Pra ninguém ficar perguntando, né, Marcelo? É. Essas são da coleção dele. E que coleção, né? Gratidão. Mais pra frente eu faço mais vídeos por aqui, né, Marcelo? A hora que você quiser. Fiquem todos com Deus. Gratidão.